Mas o Rodrigo falou que eu dobrou, mas eu dobrou o seguinte, uma vez eu era recruta no Tático do 21, aí não tinha nenhuma barca, mandaram uma dobrou pro Tático, é, mandou, ela dobrou pro Tático, eu era uma recruta, você ia ficar, ela dobrou, aí eu falei, aí os caras pensou que eu ia ficar triste, eu falei, não, já pus a apelida de caveirão, ela dobrou, falei, é, agora nós estamos no caveirão, é nóis na foto, patrulhava com aquela porta lateral aberta, o polícia ali, ah, pro lado de fora, parecia um busão, é, parecia um busão, É, patrulhando, pá, uma merda, uma bosta, meu, mas eu ainda peguei bastante ocorrência com ela. Os caras achavam que era carro de padeira? Uma vez também me colocaram pra dirigir um hamburgão, né, a base móvel, né, aí foi até um fato engraçado, porque o cabo que ia dirigir, eu era cabo, o cabo que ia dirigir, pediu um cavalo pro tenente. Cabo é uma merda, né? É, cabo é uma merda, pediu um cavalo pro tenente, aí o tenente falou, ah, quem vai pilotar a base? Não, o caço pilota, ele não tem habilitação, né? Ah, claro. Tinha autorização, aí eu falei, deixa comigo, é comigo, é comigo. Aí, a base móvel com a lateral aberta, né, e eu, você já tá rindo, né? Aí eu, patrulhando, né, zero por hora, pá, binômio perfeito do patrulhamento, baixa velocidade e atitude expectante. É o binômio perfeito do patrulhamento. Isso aí, isso é AP, não é AP. Aí eu tô lá, pá, aí eu passei assim, o polícia falou assim, ô Castro, eu acho que eu vi um cara de geral ali atrás, hein, que eu tinha visto, falar da placa e parece que é ele, aí eu... Segura aí, Diogo. Segura aí. Segura aí. De ré. A Fox, que tava na base. E o polícia junto, dois. O polícia caiu em cima da Fox. Como socorrer a Fox. Socorremos a Fox, tava pro hospital dele ali. Subimos, aí, né? Meu Deus. Olha, ela cortou, abriu aqui e quebrou os... Ela tá no choque, pô, eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Aí quebrou os dois dentes dela aqui de trás. Meu, zoou. Aí, já veio o tenente, né, meu? Aquela. Teve que ligar pro cabo, pro cabo vim. E o cabo assumiu a bucha ainda, cara. Você acredita? Era o... Até já faleceu. Foi o sargento, depois faleceu. Lembra que...